Presente da Fendi, F ou F ou Prada Paguei pra ter pra não ter que pagar rajada Quer ir num shop tipo Candy, 50 ou nada Só fiz a onda, cê decide pra onde nada Só gosto de nota alta tipo CDS Vou deixar meu saldo bancário igual o meu CPF Vamos aqui, vamos! Gino com a luz acesa, porra! Vamos, DJ! Tá grande que mal, Gabriel, seu irmão Muito obrigado, todo mundo tá assistindo essa porra Geral, chuva de pogue nesse shot, caralho! Manda pogue nessa porra! Manda pogue! Olha o flash, bate-car no track Manda pogue! Manda pogue! Olha o flash, bate-car no track Manda pogue! Tô no cara do rap pra fazer o freestyle Certeza que eu não vou parar Pode invadir qualquer oponente na minha frente Que hoje eu já vou derrubar Esse é o Gomes, sujeito homem? Não, faltou com o seu proceder O Gomes me lembra Gumi E o seu freestyle me lembra sua rima por mim Eu sou o Gomes de rima na levada Agora sua mente não tá preparada Pode me querer rancar minha cabeça Não siga a cabeça, ela não vai ser esclada Sua mente é uma parada Agora esse é o argumento Gente, parada, nunca aprimora a levada Sua mente que tá em movimento Antes que eu vivo, fazendo no desanimo Tá ligado que a ideia é pura É um movimento, tipo elemento Que eu fortaleço dentro da cultura A ideia é pura Cê tá ligado que você é natura Pega esse flow no pai que eu nasciou O papai chegou, vocês não se curam Cê vai matar um oponente na função Qualquer um que tiver na sua frente Tô na mesma disposição Eu tô em movimento Você é só piolho Se cê honra o movimento Cê tá mexendo o seu olho Cê trabalha de por todo o assunto É fazer rima Eu tô em movimento Em movimento na disciplina Meu corre na esteira Eu mudei o horário Meu corre na rua Aí os temporais são temporários Meu corre na sua história temporal Sabe o temporal Cê sabe porquê que você é mandado Realmente tá em movimento interna Então hoje caminha com seus braços Que eu vou cortar suas pernas Sabe porquê? A fraca de lanche O que eu mandei se é se fuder Por isso que eu rimei assim amanhã Ontem nós era podão E tudo por vento Em 5 estrela Michelin Sabe porquê? Que eu tô na parte É 5 estrela Michelangelo Não sou tartaguro Mas faço arte Barulho para cima É vocação Final Obrigado velho Pessoa Esquece que eu ia me sonar Pessoa Estou gostando Barulho para cima De um rap Barulho para a Cove Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 Barulho para a Cove 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 Seu melhor argumento é falando que vai cortar Pode cortar minhas pernas que eu não tomo a brincadeira Pelo bom finito rap eu vou plantando bananeira Você é masterchef, eu sou master em rima E nada de disciplina, você escutou a ideologia Masterchef, você vai ser o último prato do dia E aí, você sabe que eu te mato, não dou desespero Já mostrei que o freestyle tem tempero, tempero The punchline, a rima é rara, é eco de dois a zero Que eu joguei na sua cara Essa câmera é toda do agente, tem de dois a zero Não tem segunda chance, trilha sonora do gueto Função, acabei com seu dois a zero Com a terceira opção Aê, você faz em rima E no quesito rap o golpe desanima Ele tem flow, do rap analisou Você quer flow, você quer levada, deixa que o papai chegou Caralho, caralho É terceiro família É terceiro É o último round dessa noite, família Levanta a mão, rap E o rap ataca Gomes responde E quem que é o terceiro round do outro logo grita Saque Levanta a mão, galera Levanta a vibe, é o último round da noite Vem lá 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 E aqui eu não sou cego, na rima atropelo Certeza que você aqui não desespero Você vai tomar um esculacho, engolir o próprio veneno Só por querer subestimar e falar que é dois a zero Só que ouvir que realmente é dois a zero Só que não é algo que é na sua mente É o do rap e o beat Cadê o zero? Eu devo ser na frente meu oponente Mas isso aqui não me interessa Realmente o seu oponente é o zero Que o número é pá E é comigo que nós começa Realmente a frente é do papai Só que eu já tô no caminho É dois a zero, vai ser dois a um Papai já chegou Sou poderoso chefinho Apoderoso chefinho Que você é coitadinho Mato no improvisado Tem buscaquinhos no diamante Poderoso chefinho Não gosto de safado Ei! Esse aqui é na levada Faço minha rima Não desanimo Poderoso chefinho Não é um safado Só o seu talento Que é o pequenino Meu Deus Eu sou um pequenino E me aprende a suelo Por isso eu me ajoelho Você viu que ele não gosta de safado Deve ser por isso que hoje Tenho seu novo espelho Eu tô fazendo Roda na vida Mas agora eu tô fazendo improvisado Seu poderoso chefinho Aqui tem o 212 E aqui tem o perfume De um MC derrotado E aqui tem o perfume De um MC derrotado Então sente esse aroma Eu acho que é aroma Do seu ego E ele tá lotado Ei! Esse aqui é maravilhoso Faço meu freestyle Sua rima é só sérgio ou com arroz 212 Eu matei você e tu Porque ganhar do Gomes Pra mim hoje é 1-2 1-2 1-2 1-2 Sabe por que que agora o nome é a Mello Realmente hoje eu tô num parque do TEP E não é chute Hoje eu vou te ganhar de chinelo Pra ganhar de 1-2 Hoje você tá 1-2 Sabe porque que eu tô ganhando? Mas eu o 2 Eu tô na aldeia Sueda Fumaça UDF Aldeia do Sul A última de casa, e aí, e aí, e aí, e aí, primeiro ajoelhou, depois ele falou que no jinello, na rima não tem elo, do folk é abusar, sua rima deve ser igual a Havaiana, todos em si são acostumados a usar. E aí, essa cara é placa, são fazer um rap, e o som tá lindo, sua regride, aldeia, é a aldeia do som, a aldeia, só por causa do lucide. Se dizer que você ganhou, vai ser uma mentira, se dizer que eu ganhei, você sabe que a planta aí hoje delira, mas tudo bem, hoje eu não vou me fuder, vou mandar sem se fuder, tem o CIT, tem o Alde 2 Nacional, e quando você vai buscar a Nacional, PSP? Vamos lá, vamos lá, vai? Vai para a cidade do団í, vai para aadora, 3, 2, 1, come, que é bom, que é bom, que é bom, já ligou, galera, não vai embora não, tá ligado? Deixa eu dar um salve aqui, porque eu nem vou fazer freestyle por o campeão, Primeiramente agradecer ao do Rec Que é um monstrão Que o irmão que a caminhada me deu Mas também queria dar um salve, mano, pesado Aqui pode não ser assim Porque é um lugar onde as câmeras olham O eixo olham e várias pessoas do Brasil olham Hoje, mano, nós tá em três Eu, o Rash, e o Hate, nós é lá do Distrito Federal Onde as pessoas são acostumadas Muitas das vezes não dar valor no artista Sendo que, tipo assim, quando nós sai pra correr Não é pra correr só por mim Eu não tô ganhando aldeia só por mim Porque eu sei que na semana que vem que eu colar no museu A visibilidade que eu ganhei batalhando na aldeia Vai virar uma visibilidade pro museu E pra todas as outras batalhas que eu colar, tá ligado? Essa era uma das únicas batalhas, mano Que eu ainda não tinha desbloqueado em São Paulo, tá ligado? Tipo assim, das que eu queria muito mesmo, mano E eu tô num corre muito louco, tá ligado? Pra poder fazer isso virar, mano FMS, nacional, estadual, regional Nós já pisamos em três nacional Dois da Red Queen, um da família de Rui Metade das pessoas nem sabem que eu tava lá, tá ligado? E hoje nós estamos aqui pra fazer isso mudar Então eu quero agradecer sempre a receptividade Que tem São Paulo em casa, tá ligado? Presente da Fendi F ou F ou Prada Paguei pra ter pra não ter que pagar rajada Quer ir num shopping tipo Candy 50 ou nada Só fiz a onda, cê decide pra onde nada Só gosto de nota alta tipo CDF Vou deixar meu saldo bancário igual o meu CPF Procura outra inspiração que de otário eu não sou ref Pai que tá na direção e esse foguete não dá ré Papo de milhão, vi que usa brava anel Dinheiro azul e limpo Confundi com o céu Não compro mais de cinco Sei se é beck ou mel Mas se eu tô no garimpo O problema é só seu E se eu foi jogando com o céu